Oi gente, tudo bem com vocês meu povo? Cheiroso, como é que vocês estão, hein? Me conte aí, eu estou bem, graças a Deus. A Natura, quando chega aproximadamente, nesse momento que nós estamos, finalzinho de setembro, comecinho de outubro, eles trazem produtos da linha Todo Dia, linhas da linha Todo Dia, que só vem nesse período do ano, que é o comecinho do verão, que são produtos extremamente frescos, joviais, alegres, frutados, incríveis. Vocês vão ver pelo tanto que eu uso esses produtos, mas eu não mostro eles para vocês o ano todo, porque vocês não vão encontrar. Então, nesse período, é o período legal para vocês estarem encontrando, já está disponível. Os dois produtos que eu vou mostrar para vocês hoje, eles retornaram para a Natura e já está disponível lá no nosso espaço. E usando o nosso cupom de desconto, eles estão saindo com mais de 40% de desconto. Eles já estão promocionados, mais o cupom que eu disponibilizo para vocês, que é de 15%, está tudo no primeiro comentário fixado. Aqui no primeiro comentário, está o link, é só você clicar, você vai direto para o espaço da Natura. E tem o nosso cupom, eu estou deixando sempre 5 cupons disponíveis. Tentou um, deu esgotado, vai para o próximo, deu esgotado. Deu todo esgotado, tá? E deu tudo esgotado. Vai aqui na aba, aqui em cima tem uma aba que chama Comunidade. Clica nela. Eu estou deixando os cupons novos sempre nessa aba Comunidade para vocês. Então, não deu certo os cupons aí do primeiro comentário? Vai na aba Comunidade. Gente, olha o tanto que eu usei. Praticamente ele está seco, mas algumas vezes que eu usar esse produto, ele só vem, é sazional, ele só vem no começo do verão, que é o todo dia acerola hibisco. Sabe Vitória Secrets? Perde, perde, mas perde. Gente, ele carrega aquele docinho dos produtos de Vitória Secrets, o azedinho que também tem os produtos. Eu tenho muitos Vitória Secrets na minha coleção, muitos, gente. Passa de 50, tá? Os Body Splash devem... Passa muito mais de 50. Eu amo. Só que esse aqui, gente, os produtos nacionais, os Body Splash nacionais, eles dão banho em Vitória Secrets. Dão banho no cheiro e na fixação. Então, esse aqui, ele está bem... Mas eu já encomendei o meu novo frasco. É um frascão de 200 ml. É um Body Splash que vem agora... Está disponível para vocês aí. Refrescância e alegria com notas frutadas cítricas. Eu passei ele aqui, vou passar de novo. Quando... Está até difícil porque... Aqui, ó. O borrifador maravilhoso. É um plástico durinho. Está vendo? Aqui. Quando você passa... Gente, ele sai com frutas. Com acerola, com a mandarina. E ele já vem com limão siciliano. Aqui, você sente muito. Principalmente na saída, você sente muito o limão siciliano. É uma pancada de limão siciliano. Trazendo frescor. Trazendo vida. Alegria. Até um certo azedinho para esses dias causticantes que está fazendo. Gente, aqui na minha região, é tão quente que eu não consigo. Não estou conseguindo usar perfume mesmo. É body splash, é isso aqui que eu estou usando. Porque o frescor deles é imenso. Não é só fresco na saída. O body splash, ele tem o frescor em toda a sua evolução. Então, para não incomodar, para não me incomodar de tão quente que está fazendo... Aqui está fazendo 40 graus, gente. 40 graus em setembro. Imagina daqui dois meses. Isso aqui vai estar pegando fogo demais. Então, quando você borrifa o acerola hibisco, você sente o azedinho da acerola junto com a mandarina. E um limão siciliano. E esse limão siciliano, ele vai ficando até uns 40 minutos. Uma hora do produto na sua pele. Você continua sentindo aquela pegadinha de limão siciliano. Aí entra o hibisco. O hibisco é aquela flor vermelha que tem, acho que, 3 ou 4 pétalas. Ela é rasteira. Ela sobe. Ela é uma trepadeira, na verdade. O hibisco, ele tem umas galhas, assim, que eles vão andando. É uma árvore, um arbusto que vai... Arbusto? É arbusto ou arbusto, gente? Arbusto. Arbusto. Acho que é arbusto. Acho que é isso. Ah, me corrija aí. Se você me corrige mesmo, me corrija aí mais uma vez. E depois ela... Ela é um arbusto. Eu acho que é assim. E depois ela vai dando umas galhas que vai andando. Então, você consegue modular o hibisco. E ele tem essa... É uma flor vermelha. A maioria delas são vermelhas. O hibisco vermelho, que é o mais famoso. Aqui, no caso, é esse hibisco vermelho. Ele traz um floral azedinho pra perfumaria. O hibisco vermelho. E você vai sentir esse azedinho junto com esse limão siciliano da saída. E tem a nota de edione aqui. O edione, falando assim, parece até uma nota alienígena. Fácil de resolver pra vocês. Tem muito edione aqui nesse body splash. O edione é uma nota que ela foi feita em laboratório. Laboratório. Cebolinha chegou aqui nesse canal. Laboratório. Gente, eu não edito meus vídeos. Vai com todos os erros. Laboratório. Edione é uma nota reproduzida em laboratório. Que vem trazendo... Como que eu posso explicar pra vocês? Um cheirinho cítrico. Um cheirinho cítrico. Um cheirinho... É um floral fresco cítrico. Que lembra muito... Nós costumamos chamar de jasmin transparente. Lembra aquele jasmin que eu sempre falo pra vocês? Gente, é o jasmin aquático. É o jasmin transparente. É um jasmin vivo, alegre, feliz. Radiante pra dias de verão. Essa nota edione, ela reproduz esse jasmin. Esse jasmin transparente. Esse jasmin aquático. Esse jasmin aberto. E você vai encontrar muito essa floralidade aqui. Que é esse jasmin vivo. Junto com essa nota de hibisco. Junto com esse limão ciliano. Junto com essa acerola. É um body splash frutado, fresco, alegre, jovial. E fixa muito, Brasil. Ele fixa muito. Acerola e hibisco. Que eu passo ali, ó, 15 borrifadas. É um body splash. Tem muita quantidade. Tem 200ml. Então eu passo ali, ó, 15, 10, 15 borrifadas desse body splash. Ele fica comigo o dia inteiro. Pra mais de 8 horas de fixação. Projeta-se muito. Eu sou elogiada porque ele é azedinho, gostoso, frutado. É aquele cheiro que agrada todo mundo. Todo mundo que sente. E sente que o Brasil. Porque isso aqui projeta muito. As pessoas sentem. Duas horas depois que eu passei esse body splash. Eu tô sendo elogiada. Eu bebo, bebi, praticamente bebi esse body splash. É isso que aconteceu. Ele é do ano passado. Do verão do ano passado. E olha isso aqui, gente. 200ml. Eu acabei com 200ml. Essa aqui é a verdade. É delicioso. Ele é... Acho que de todos os body splashes da Natura, ele é o mais azedinho de todos. Ele é muito azedinho. E isso chama muita atenção. É degustativo. Você enche a boca d'água. É isso. Outro que também voltou agora, no começo do verão, ele sempre volta. Depois vai embora. E só o ano que vem que volta de novo. Que é o manga rosa e água de coco. Eu até citei esse body splash num vídeo bem recente que eu fiz pra vocês. Daqueles posts lá no Instagram. Se você não assistiu, assista esse vídeo. Tá bem aqui atrás. Aqui, ó. Dos posts de Instagram que as pessoas fazem lá. Barato, x caro. Barato, x caro. Perfume importado, x nacional. Que são iguais. Olha só. Eles colocam a foto desse aqui. Eles colocam manga rosa e água de coco. Eles colocam do lado. Light blue de Dolce & Gabbana e falam que são iguais. Não são, gente. Esse body splash não tem nada de Dolce & Gabbana. Não tem nada de light blue, pelo amor de Deus. Eu fiz um vídeo desse desmistificando esse negócio de falar que parece, não parece. Quando parece, parece, Brasil. Quando parece, parece. É igual quando eu trouxe pra vocês o vídeo do Ilia Completa, que eu falei que lembrava o Idoli de Lancome. Aí teve uns filhotes de Nabucodonosor que veio aqui falando pra mim que imagina que lembra o Idoli. Eu falei, gente, eu não estou doida. Meu olfato não tá... Meu nariz não tá quebrado. Meu olfato não tá bonzinho. E lembra, sim, o Idoli. Hoje todo mundo conhece o Ilia porque, assim, no lançamento quase ninguém conhece. Aí a gente vem... Vou falar por mim. Venho, faço a resenha. Aí eu disse pra vocês o Ilia Completa. Gente, lembra por demais o Idoli de Lancome. É um Idoli brasileiro. Aí vem os filhotes do cão. Ai, não imagina que lembra. Imagina. Tá aí o Ilia Completa. É muito parecido com o Idoli. Então, assim, a gente treina. Eu, eu, nós que fazemos vídeos aí. Nós treinamos o nosso olfato. Eu sinto o perfume por vários dias pra eu fazer pra vocês. Quando parece, parece, gente. Quando não parece, não parece, Brasil. Então, assim, eu tô aqui pra ajudar vocês. O Manga Rosa e Água de Coco, um body splash sazional que vem da Natura. Ele não se parece com Light Blue. Seria maravilhoso se parecesse porque eu amo Light Blue. Seria incrível, incrível, incrível. Eu ia gostar muito, mas não se parece. Não se parece com Light Blue e ponto, tá? E ponto. Então, aqui, ó. Quando você borrifa, o Manga Rosa, outro detalhe. Ele não tem cheiro de Manga Rosa, não. Natura poderia ter colocado, sim, o cheiro de Manga Rosa. Moro no interior do estado de São Paulo. E aqui, eu já disse pra vocês. Eu tenho muito acesso a várias qualidades de mangas. Conheço o cheiro da Manga Rosa como ninguém, gente. Eu sou do interior. Eu sou do interior. Eu conheço o cheiro. Eu conheço. Tem acesso a essas mangas aqui. Não tem cheiro de Manga Rosa. Essa aqui nunca. Nunquinha. Ele é delicioso, mas não tem. Sai com mandarina, limão, bergamota. Frescor. Saída de piscina. Saída da piscina. Fiquei a tarde inteira na piscina. Eu gosto de ilustrar pra vocês. Fiquei a tarde inteira na piscina. Agora eu vou tomar um banho, botar uma roupa bem fresquinha. Porque vai ter um churrasco agora na minha casa. Fiquei na piscina a tarde inteira. O dia inteiro, a manhã inteira. E agora no finalzinho da tarde eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo, tirar esse cloro, passar um hidratante. Bem leve, bem gostoso. E vou passar um... Vai ter um churrasco, vai vir alguns amigos aqui na minha casa. Quero passar um body splash. Não quero passar perfume. Aqui, manga rosa e água de coco. E também entra nessa historinha que eu contei pra vocês. O acerole bisco também casa perfeitamente. São body splashes pra isso. Pra um fim de tarde. De sábado. Sabe? Sábado à tarde. Aquele sol gostoso. Aí você sente a churrasqueira. Vai receber amigos na sua casa. Vai comer uma pizza. Pedir uma rodada de pizza. Aquela roupinha bem fluida. Eu gosto de falar isso pra vocês. Em que momento que eu acho que combina essas fragrâncias. Esses body splash. Eles são pra isso. Eles fixam, gente. Esqueça esse negócio que body splash não fixa, tá? É porque tu não conhece o body splash, sir. Esses dois aqui fixam muito. Muito mesmo. Quando você passa o manga rosa e água de coco. Mandarina, limão, bergamota. Ele tem abacaxi. Ele tem nota de pera. Abacaxi, melão, maçã. É uma infinidade de frutas. Eu consigo sentir essa pera cosa. Esse abacaxi azedinho. Cortado assim. Que você acabou de partir. Aquele abacaxi. Você vai assim. Ele tem jasmin. É o jasmin também. Estilo Edione. A nota de Edione. Aquele jasmin aberto, vivo. Ele tem nota de gengibre. O gengibre trazendo aquele frescor gostoso. Esse body splash é como se fosse um suco. Imagina você pegar o mixer. E você bater pera, limão, abacaxi, melão. Junto com um pedacinho de gengibre. Colocar tudo dentro de uma jarra. Essas frutas todas que eu citei pra vocês agora. Bota tudo numa jarra. Enche de gelo. Adoça. Não muito. Adoça na medida ali. Aquele negócio assim, na medida. Enche de gelo e bota num copo. Aquele cheiro refrescante. Porque o gengibre refresca. Imagina você tomando esse suco. É esse body splash, gente. Esse body splash é essa pegada. Aí ele tem jasmin. Ele tem líbido do vale. Tem um pouquinho de capim-limão. Só que o gengibre aparece. O capim-limão quase que não aparece. Aqui não. Aí ele fecha com almíscar. Um pouquinho de baunilha. Porque ele é um pouquinho adoçado. Mas o acerola e bisco é mais doce do que o manga rosa. Tá? Esse aqui é bem mais docinho do que o manga rosa e água de coco. É isso. É aquele refresco de frutas tropicais. Esse body splash é um refresco de frutas tropicais. Com muito gelo. Que você bota naquela jarra. Chega até a dar aquelas gotículas de água assim por fora da jarra. E é isso. É muito gostoso. É refrescante. É fresco. É refrescante. Ele tem do sor na medida. É floral. A floralidade que domina é a floralidade branca do jasmin. Esse jasmin transparente. Esse jasmin pra cima. Então são dois body splashes que está de volta agora. Lá no nosso espaço. No site da Natura. E é estacional, tá gente? Vem em dois ciclos. Acho que dois ou três ciclos agora no final do ano. Depois vai embora. E só o ano que vem. Ele só volta no verão. Esses dois body splash. E não é só body splash. Tem a caixa de sabonete deles. Tem o sabonete líquido deles. Tem várias coisinhas deles. Então é uma linha que vem não só body splash. Vem em outros produtos também. É só entrar no primeiro comentário fixado. Clica. Aí você vai e faz as suas compras. E o cupom, gente, que eu estou deixando pra vocês. Que é de 15%. Não é só pra esses body splash. É pra qualquer produto pra dentro do site da Natura, tá? Não sou eu que faço a entrega pra vocês. É a Natura que faz essa entrega. Eles pedem sete dias. Mas três, quatro dias está batendo na sua porta. Independente de onde você mora. Se você mora aí pra cima. No norte, no nordeste. Ou você mora embaixo. Aqui no sul. Ou você mora no meio. Porque é no centro-oeste. No sudeste. Aqui é onde eu moro. Porque eu moro no meio. Vai chegar pra você muito rápido. A logística da Natura é muito boa. A logística deles é incrível, tá, gente? Incrível mesmo. A entrega é muito boa. E o batom que eu estou usando também é a Natura. Que é esse batom lindo aqui. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. É muito chique esse batom. Eu achei ele muito elegante. E ele tem a cara da primavera. É o nude 2C. Que ele tem um fundo mais rosado. É um nude com fundo mais rosado. Então não é aquele batom que tem um fundo frio. Não. Ele é mais rosado. Ele é cremoso. Mas ele é um cremoso que para na boca. Não é aquela coisa que escorre. Olha só. É da linha Una. Que é o nude 1C. Deixa eu ver de novo, gente. Nude 2C. Ó. Eu amo os batons da linha Una da Natura. Então hoje aí para vocês. Os dois Body Splash que estão de volta. Fixa muito bem, tá, gente? De 10 a 15 borrifadas. Tanto um quanto... Esse aqui fica um pouco mais. O Acerolibisco ele vai um pouco mais longe, assim. O Manga Rosa e Água de Coco por ser um pouco mais volátil. Essa mesma quantidade de borrifadas ele vai ficar com você por umas 6 horas. Esse aqui fica umas 2 horas a mais do que esse, tá, gente? Então, mas os dois, sem boa fixação, é mais docinho. O Acerolibisco, se você gosta daquele fresco, aquele azedinho. Porque ele é bem azedinho. Bem azedinho mesmo. E docinho. Se você gosta desse estilo, é o Acerolibisco. Ou os dois, né, gente? Agora, se você gosta do mais cítrico, geladinho, cítrico, com essa nota de gengibre que traz frescor. Manga Rosa e Água de Coco. É incrível. Eles são incríveis. Eu amo os dois. Esse aqui, gente, ele tá cheinho assim. É porque eu vou secando mesmo. É que esse, eu só tinha um frasco desse do último verão. E agora eu já pedi meu novo frasco e que praticamente secou. Deus abençoe a todos vocês. O primeiro comentário fixado vai ficar tudo certinho. Link, cupom, tudo certinho pra vocês. E amanhã, amanhã o que vai acontecer? Amanhã eu estou de volta. Amanhã, 6h59, amanhã. De 16 minutos de vídeo, pouco, hein? Eu vou aumentar esses meus vídeos aí. Esse negócio tá pouco, 16 minutos. Vou colocar um de meia hora. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã eu estou de volta. Bye, bye.